De carona com o Zani vai ser com um homem que, olha, muita gente conhece ele pela voz. Principalmente nessa época do ano. Ele mora aqui. Vamos aguardar o Edi abrir a porta pra gente. Edi? Como é que alguém chama? Edi? Olha ele aqui. Oi, meu querido. Tudo bem? Pô, ótimo. Maravilha. E aí? Você é o Edi? Edi Santos, eu mesmo. Edi Santos, essa voz aí é conhecida. Pois é, o pessoal fala, né? Tomara que seja mesmo. Fique à vontade, Edi. Fique à vontade aí, tá bom? Vou dar a voz. Você não fecha a porta que eu sou seu chofer. Muito. Ah, então eu vou ficar tranquilo, então. De boa. Tranquilo, de boa. Aproveita a viagem. Perigi. Ah, tem um motorista aqui, ó. Muito bom. Fico mais tranquilo. Só tem um pouquinho de miopia. Como é que é o trabalho do apresentador de um show da exposição? Flávio, ao mesmo tempo que é bem bacana, assim, é um pouco cruel, né? Já aconteceu muito de você ser vaiado no palco? Demais, demais. Eu não me lembro de um único ano que tenha passado os 10 dias sem isso acontecer, né? Não tem como. Na verdade, tem fatos curiosos. Eu vi gente jogando latinha de cerveja lá. Não, não, mas não acertou. Ah, que bom. Estamos preparados psicologicamente pra isso. Pra ir lá e aguentar vai e pra aguentar também o público se emocionar. E as pessoas estão cada vez mais, como eu poderia dizer, mais cientes, né, de que o gordinho apareceu lá no palco pra falar é porque agora vai. Sabe o famoso agora vai? Mas quando você aparece às vezes lá no palco, o pessoal não pensa que é show do Ed Mota? Pode ser, né? Ed Mota é o plus. É, ainda mais que é Ed, né? Edi e tal. Então, Edi e Edi. Quando abre a cortina e você aparece, abriu a cortina, apareceu Edi. O que você fala? Pode falar já? Pode falar. Alô, Arassatuba! Como eu não era de Arassatuba, eu me vi na expectativa de fazer uma saudação. E veio na hora, cara. A hora que abriram a cortina e falaram, vai, você começa. E, cara, veio ali, ó. E esse Alô, Arassatuba, ele não foi uma coisa pensada. A voz, na verdade, ela veio de baixo. E aí, na hora, eu me lembrei, cara, eu tô com um tom muito baixo. E, na verdade, eu acho que eu ia falar assim, Alô, Arassatuba! Não, ele veio ali, ó. Aí eu percebi que eu tava com um tom baixo e fui aumentar. Às vezes, na rua, no comércio, né? No supermercado, alguém me encontra e fala, Ah, você não é o Alô, Arassatuba? Já virou seu nome. Virou, vou ter que mudar lá no cartório. Agora eu vou dar uma de rar o Gil aqui. Você vai falar, Alô, Pindamonhangaba. Meu Deus do céu! Se o Gil fosse lá, você não ia conseguir. Cara, vamos tentar? Vamos! Bom, vamos lá. Pindamonhangaba, vai. Tem Arassatuba que moram em Pindamonhangaba, não é possível? Não, vai, não. Então, Alô, Pindamonhangaba! Já pensou se você vai numa cidade que tem um nome assim, curioso, e tem que falar, tipo, Alô, Ponta Grossa! Alô, Ponta Grossa! O seu nome é Edi ou é a abreviação do seu nome? Abreviação do meu nome. O nome é Edinaldo. Edinaldo. Edinaldo Queiroz dos Santos. O meu pai se chama Oraídes e a minha mãe se chama Iraídes. Oraídes e Iraídes. É mesmo? Eu brinco com ele, eu falo assim, pai, eu acho que o senhor, quando conheceu a mãe, deve ter falado assim, qual é o seu nome? Iraídes. Nossa, o meu é Oraídes, vamos ficar juntos, então. Sou casado com uma fotógrafa, se chama Heloana, uma pessoa que mudou a minha vida completamente. Infelizmente, nós nos conhecemos... Ai, cara, olha que outra história legal. É. Nos conhecemos no dia 14 de julho de 2002, no dia do meu aniversário, no show do Zezé de Camargo e Luciano, na Expo. Quando eu vi aquela morena, você lembra daquele filme, A Era do Gelo? Que tem aquele esquilinho e ele vê aquela esquilete. Sei, sei. E aquilo é em câmera lenta e tal. Um milagre até a nossa. É, exatamente. Para mim foi aquela cena muito... Eu me lembro muito, assim, a hora que eu vi a Heloana, aparecia em câmera lenta. Me apaixonei. Por conta de ter trabalhado tantos anos em rádio, eu sempre era matador no telefone, né, com as mulheres. Ah. Era bom aqui no telefone. Frente a frente eu nunca fui muito bom. Falei, me dá seu telefone. Ela falou, sim. Eu ligo para você. Para mim foi um balde água fria, porque ela nem sabia meu telefone, nem sabia nem quem eu era, mais ou menos, né. Acho que um mês depois, Flávio, essa menina não ligou lá na rádio. Adivinha quem está no telefone? É quem? É Heloana. E é um nome fácil. É difícil de esquecer, né? É diferente, Heloana. Eu falei, pô, que legal, cara. Passa. Passou o telefone para mim. O que eu falei para você? Que no telefone eu sou matador? Opa! Estamos casados, dois filhos. Rapaz! Eu não vou te ligar, não. Chegamos aqui no recinto Clibas de Almeida Prado, com a voz mais conhecida da exposição. Por favor, Edir. Quanta moral, hein? Quanta moral, hein? Quanta moral estou tendo hoje, hein? Muito bem. E esse aqui é um dos palcos. Esse aqui é o palco 1, digamos assim, né? Aham. Onde vai acontecer, até onde eu sei, o primeiro show. As pessoas às vezes perguntam para mim, Edir, mas você está... Na hora que você vai falar lá, você não treme na base? É. Na hora que você vê lá que tem 30 mil, 40 mil pessoas aguardando você anunciar. Cara, não. Eu levo como um trabalho comum. Talvez até por conta da adrenalina, ela meio que paralisa a emoção, né? Para a gente encerrar, vai. Faz de conta, isso aqui está cheio de gente, vai. Vamos lá, é agora, hein? Virado para lá, hein? Virado para cá, vamos lá. O palco está aqui, gente. O palco está aqui. Vamos lá. Faz de conta que vai começar, hein? Alô, Arasatuba! Edir, bom para você e boa sorte. A exposição começa sexta-feira agora, parabéns. Obrigado, eu te espero aqui também, hein? Opa, claro. Venha um artista que vier. Eu venho só para ouvir o Alô Arasatuba. Aí sim, eu senti por medo.